Agora eu tô vendo você aqui com um look toda fashionista. Eu gosto muito de moda. As pessoas com quem eu me relaciono, eu também sempre busco ter algum tipo de conexão com a moda, sabe? Quero saber se você está disposta a aceitar esse desafio de desapegar aí desses objetos. Tô, tô disposta. Eu comprei uma vez, 11 shortinhos de uma vez. Ainda não tô me sentindo feliz, não. Eu tô mais angustiada do que feliz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu cheguei até a me arrepender de ter querido participar e de me expor dessa maneira, sabe? Porque eu fiquei preocupada com o que isso vai dizer sobre mim. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Desafio Aceito. E a cada episódio a gente vai receber um participante que pediu aquela ajudinha, pediu socorro e topou o desafio. A nossa participante dessa semana pediu ajuda num problema que tem incomodado ela cada vez mais. Que é a dificuldade em desapegar de roupas, acessórios, objetos que ela acumulou ao longo dos anos. Vamos conhecer mais um pouco dessa história? Meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos, eu moro em Itaquera, Zona Leste. Sou formada em psicologia, me formei no meio da pandemia. Faço stand-up. Eu me depilo, lógico que eu me depilo. Minha mãe me ensinou que não devemos varrer a casa só quando vem vizinho. Eu tenho um projeto de carreira, quero crescer, me desenvolver, porém eu tenho um problema que acaba me atrapalhando, tirando meu foco, atrasa meu desenvolvimento, que é que eu gosto muito de comprar. Ela até surpreende a gente quando chega mais uma encomenda de sapato, de roupa, de bolsa. E ela nunca para, do mesmo modelo ela tem duas, três, quatro cores. Gosto muito de moda, eu me considero uma fashionista, blogueira, sem ser. Eu deveria estar em ascensão, deveria estar construindo alguma coisa. Porém eu estou construindo nada, estou construindo um grande acervo de brusinhas. Já pensei em fazer brechó, ou vender, fazer um bazar entre as amigas, mas eu não consigo, porque eu realmente amo as coisas que eu tenho. Poxa, eu trabalhei tanto, tantas horas de trabalho, comprei, e aí eu vou ter que doar, ou então vender super baratinho, sabe? Eu me considero uma pessoa acumuladora, sim. Eu acho que se eu não tomar cuidado, daqui a uns anos eu vou estar entulhada de coisa, sem ter construído nada e sem um puto no bolso, como eu estou agora. Calminha, me ajuda a desapegar. Eu não consigo parar de comprar, sabe? Preciso desapegar. Mas não de tudo também, tá? Porque eu gosto das minhas coisas. Agora eu estou vendo você aqui com um look toda fashionista. Quero saber como foi esse seu primeiro contato com o mundo fashion. Olha, eu gosto muito de moda. A maioria dos empregos que eu tive até hoje foram relacionados a isso. Bacana. As pessoas com quem eu me relaciono, eu também sempre busco ter algum tipo de conexão com a moda, sabe? E me inspiro nessas pessoas que convivem comigo. Essa minha coragem de me expressar através da moda é recente. É uma coisa de uns quatro anos pra cá. Antes eu não era assim. Antes eu buscava, antes eu fazia o caminho contrário. Sempre que eu queria usar uma coisa que era muito diferente, eu mudava e tentava me padronizar e me encaixar ali no contexto que eu estava, sabe? E aí de uns tempos pra cá eu fui aprendendo a me expressar. Porque eu precisei, na verdade, me assumir, sair do armário, não só em relação à roupa, mas em relação ao meu comportamento também. Porque a gente cresce muito oprimida. Então, por exemplo, a gente acredita que você só pode ser uma coisa. Então, ou você é engraçada, ou você é inteligente, ou você é bonita. Colocar você em caixinhas. Isso, a gente só pode ser uma coisa só. E aí eu comecei a fazer stand-up, que eu me achei, me encontrei, encontrei um monte de mulheres tão autênticas quanto eu, sabe? E aí eu também falei, cara, eu preciso me assumir, é isso que eu sou. Ter crescido numa família Testemunha de Jeová foi meio complicado, porque vocês acham ruim que eles batem no portão de vocês? No meu caso, eles batiam direto na porta do meu quarto. E se a porta estivesse aberta, batia na minha cara para eu ir pregar. Uma vez eu queria comemorar o Halloween, queria me fantasiar e sair pedindo doce junto com as crianças. E daí minha mãe disse que não. Aí ela tentou me convencer de uma maneira lógica, a não querer ir. Ela falou assim, você não acha meio bizarro um monte de gente saindo, batendo na porta de estranhos? E quando começou essa questão das compras? Foi no seu primeiro emprego, aquele primeiro salário que a gente fala, agora eu posso tudo, vou sair comprando tudo, minhas coisas que eu mereço? Como é que foi isso? Não foi no primeiro emprego, foi um pouquinho depois, quando eu já tinha organizado, eu já tinha comprado tudo que eu precisava, já tinha ajudado os meus pais. Aí ficou um pouco mais folgadinho, eu falei, bom, vou gastar, torrar tudo com brusinha, sabe? E aí chegou num ponto que eu estava meio descontrolada, estava comprando mais de uma vez por mês, qualquer dinheiro que eu pegasse, eu corria numa loja e comprava roupa, mesmo sem precisar. É interessante, né, como eu me identifiquei com várias coisas da sua fala, eu também, meu primeiro salário, queria sair comprando várias coisas, mas você fala, não mãe, vamos trocar esse portão, vamos trocar esse piso. Então saí arrumando as coisas lá em casa e depois também eu entrei num processo de vamos comprar, vamos comprar. Eu também já passei por isso. Eu me encaixo totalmente no perfil do comprador compulsivo, porque eu quero fazer o intercâmbio. Ah, sim. Então, assim, eu vou embora. E aí, minhas coisas, sabe? Vai ficar esse monte de coisa aqui, vão mexer, vão usar. Pra onde é esse intercâmbio? Pra que país você quer ir? O que você quer fazer lá? Eu pretendo ir pro Reino Unido, ainda não determinei qual é o país, porque eu vou de acordo com a instituição que eu for aprovada. Esse intercâmbio é de 12 meses, eu vou pra trabalhar e pra estudar. E eu acho que, além de tudo, também eu vou fazer uma busca muito importante por mim mesma, sabe? Pra cada desafio que a gente tá descobrindo aqui, sempre tem um motivo nobre por de trás. Sempre a pessoa chega e fala, ah, eu tô disposta a fazer isso porque eu tenho um motivo nobre. No caso aqui, o seu intercâmbio. Então, eu vou chamar uma profissional. Vamos chamar aqui nossa especialista. Gente, ela começou brincando ali de organizar o guarda-roupa com as amigas. Só que essa brincadeira se profissionalizou. Vem conversar com a gente, ensinar tudo sobre organização. Cora Fernandes. Oi, Cora! Oi, gente! Tudo bem? Oi, Larissa! Oi, Cora! Tudo bem? Você tá disposta, assim, a tirar coisas, assim, do seu guarda-roupa, sem problema nenhum? Ou você tem aquele leve apego, assim? Eu tô disposta, mas eu tô um pouco receosa também. Porque eu não sei como é que eu vou me sentir, o que que eu vou mexer, né? Mexendo com isso, o que que vai tocar em mim. Eu tô um pouco receosa. Mas vamos lá, eu tô determinada. Ah, mas a mudança é gostosa, é diferente, sabe? Eu falo sempre que organização, você tirar coisas, assim, da frente, dá uma alegria, assim, é uma leveza. É muito gostoso, é muito bom. Você vai sentir isso, eu tenho certeza. Eu montei missões aqui magníficas e infalíveis, hein, Larissa? Vai ser muito bom pra você realizar esse sonho. Então, vamos lá. Primeiro é o descarte. Como eu disse, o espaço não surgiu do nada. No caso, você vai ter que aí se desfazer de várias coisinhas suas. Exemplo, sapato, vestimentas, perfume, maquiagem. Tudo que você tem, que você acha que tá em excesso, entendeu? Não que só que tá em excesso. Tudo aquilo que, tipo assim, que não te traz felicidade. Vamos falar igual o Maricondo? Que é assim, ó. Você tem que ter o que você realmente usa. E se você tem muitas peças no seu armário, possivelmente você não use tudo. Isso acontece? Acontece. Tem coisas que eu não uso. Então, você mudou o estilo, mudou a sua fase de vida, tá em outro rolê. E aí você pode identificar isso através do seu armário, sabe? E sem muito apego. Acho que você deve mesmo ver o que você realmente tá usando agora pra conseguir fazer um descarte consciente. E tem alguma forma, alguma regrinha de como separar e de como organizar? Olha, tem sim, Thelminha. Inclusive, também faz parte da missão da Larissa. Que é fazer quatro caixas. O que fica, o que ela vai doar, o que ela vai vender. E aí, eu como não sou tão ruim assim, que eu sou muito boazinha. Eu vou deixar uma caixa pra ela colocar dez peças. Que ela tem muita dúvida. Por exemplo, comprei, nunca usei, mas eu quero dar uma chance pra essas roupas. E aí, até o final dessa missão, ela tem que ter usado essa peça de roupa. Ou ter dado algum destino pra ela. Por exemplo, justamente pra ela ficar com alguma razão com essa roupa. Uma coisa muito importante na hora do desapego é você filtrar tudo. Inclusive, uma das coisas que as pessoas devem pensar, inclusive você também, é tirar aquilo que te traz lembrança ruim, sabe? Ai, ganhei uma bolsa de um garoto que me fez infeliz. Que eu não gostei de... Entendeu? Tira da frente. Não fica com essas coisas, não, que isso é um atraso de vida, sabe? Quando a gente vai embora, assim, né? E fica um tempo fora, a gente deixa pra trás muita coisa. Porque você pode levar uma mala de roupa, né? Então, essa é a missão pra você, tá? Fazer uma mala como se você estivesse indo pro intercâmbio amanhã. Ou na próxima semana. Então, pensa bem no que você vai colocar nessa mala pra levar e ficar lá com você, que seja um ano, dois anos. E tem mais dicas nessa lista aí, Cora? Tenho mais, sim, Thelminha. Uma calça preta pra você montar looks assim, com uma calça e três blusas. Porque eu tenho certeza que você sai pra comprar peças dizendo que não tem roupa, porém, você nunca usou uma com a outra, diferente do habitual, sabe? Ah, não, eu sempre coloco essa calça com essa blusa, então meio que vira uma figurinha carimbada. O que você acha que vai ser mais difícil de tudo que a Cora falou? O mais difícil vai ser o descarte mesmo, o desapego. Porque eu acho que eu preciso de tudo que eu tenho, eu gosto muito das minhas coisas. Enfim, eu acho minhas coisas legais mesmo, então acho que vai ser difícil. Então, Arissa, quero saber se você está disposta a aceitar esse desafio de desapegar aí desses objetos. Tô, tô disposta. Tô determinada. Obrigada por ter topado o desafio e a gente se encontra daqui a alguns dias. Obrigada, obrigada a vocês pelo apoio. Pra missão de hoje, a Thelma e a Cora me deram a tarefa de encontrar quatro caixas e separar essas caixas de acordo com o que ainda é meu, o que eu vou vender, o que eu posso doar e o que eu tiver na dúvida. Então, eu vou começar por essas peças aqui e são as peças de parte de baixo. Então, é short, saia e calça. Esse aqui fica porque esse short é um bapho. Só tinha meu tamanho, eu pedi pra moça guardar, voltei no outro dia pra buscar. Aliás, mandei meu irmão voltar no outro dia pra buscar. Então, ele vai ficar na caixa das coisas que ainda são minhas. Todas as coisas que eu tenho, tem uma história, tem um sentido pra estar aqui. Então, eu não sei se eu já tô pronta pra doar ou pra vender as coisas que eu tenho. Eu sou apaixonada nessa saia. Teve uma vez que eu achei que ela tinha sumido, mas ela tava na casa de um amigo. Demorou meses pra aparecer e quando apareceu eu fiquei muito feliz. Fiz até postagem no Facebook em busca da minha saia, porque eu não sabia na casa de quem que tava. Esses aqui, eu comprei uma vez, 11 shortinhos de uma vez. Olha que loucura. Agora, meu, vai ser difícil. A caixa da dúvida, pra mim, é bem difícil, porque eu só posso pôr 10 peças. Caso eu não decida o que fazer com essas peças até o final do desafio, eu vou precisar, obrigatoriamente, me desfazer delas. Ai, calma. Deixei eles dois na dúvida. Eu acho que 10 peças é muito pouco e eu tô um pouco preocupada. Esses dois aqui, tá só o Chernobyl, eles têm que ir pro lixo mesmo, porque não dá pra fazer mais nada. As peças mais antigas, mais velhas, que já estão com algum desgaste, pra mim é mais fácil, porque aí eu já iria me desfazer mesmo em algum momento. Tô pensando em fazer uma troca, será? É porque esse aqui é tão novo. Ai, gente, eu não quero me desfazer de nenhum dos dois. Ai, não consigo. Não consigo. Fica aqui que eu vou pensar em você, tá bom? Beijo, fica aqui, mas já volto. As roupas que eu tenho, eu comprei numa época em que eu ainda tava me descobrindo. Eu ainda tava montando a minha personalidade, sabe? E isso significa que hoje eu consigo assumir as minhas características. Que eu sou uma pessoa alegre, que eu sou uma pessoa fashionista, criativa, divertida. Me desfazer dessas roupas nesse momento, seria como se eu estivesse me desfazendo de uma parte da minha história. Ai, tá sofrido. Tá muito sofrido. Não tem minimalismo, não tem justificativa que me faça querer me desfazer das minhas coisas, sabe? Ai, vou chorar se eu ficar falando muito. Vamos lá. A estratégia que eu usei foi de tentar fazer esse descarte, essa separação, muito rápido. Porque se eu parasse pra analisar muito, talvez eu não conseguiria ter descartado tantas peças quanto eu consegui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Essa, acho que dá pra vender também, mas será que eu vou ter coragem, gente? Mano, eu não vou conseguir. Vai. Deus no comando, vai. Ai, gente, não sei, tô nervosa. Não posso nem olhar. É melhor vocês levarem embora, porque senão eu é capaz de fazer a repescagem. Quando eu vejo esse espaço vazio, eu sinto um certo alívio. Mas, por outro lado, eu tô um pouco angustiada também, porque isso significa muito pra mim. Ainda não tô me sentindo feliz, não. Eu tô mais angustiada do que feliz. Eu acho que à medida que, ao longo do tempo, ao longo desses 21 dias, quando eu começar a ver os efeitos, talvez eu me sinta melhor. Mas, por enquanto, vamos devagar também, né, galera? Oi, Lari, tudo bem? Eu acabei de conhecer a sua história e tô impressionada com quantas semelhanças ela tem com a minha própria história. Dez anos atrás, eu tava exatamente no mesmo lugar que você. Eu comprava demais, eu vivia endividada. Aí eu resolvi mudar de vida. Me desafiei a ficar um ano sem comprar nenhuma roupa e nenhum acessório. E foi na escassez, foi na ausência da possibilidade de poder comprar roupas novas, que eu consegui realmente usar a minha criatividade. Você vai ver que, cada vez que você conseguir criar um look novo com as coisas que você já tem, vai dar aquela mesma sensação que você tem quando você vai no shopping e compra uma roupa nova. Só com a diferença de que você não vai estar gastando dinheiro. Tá bom? Um beijo grande e boa sorte pra você. Ah, que legal, gente. Que legal. Obrigada. Obrigada. A Jojo é uma inspiração mesmo. Eu sigo ela há bastante tempo. E a ideia é muito boa, né? É você conseguir ressignificar as peças que você já tem. Thelminha, que desafio difícil, viu? Eu tenho que pegar uma calça e montar três looks diferentes com a mesma calça. A ideia é me conscientizar de que eu posso reaproveitar as peças que eu tenho, né? Que eu não preciso de tanta coisa. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Esse aqui é o primeiro look com calça preta. Essa é uma calça pantalona, uma calça básica, que vai com tudo. E eu montei esse primeiro look. Um look descolado, pra eu ir pras festinhas doidas que eu costumo ir. Aqui, ó, botando o buchinho pra jogo. Deus no comando. Um tênis coloridão. A jaquetinha. Um óculos muito garotinha. Pronta pra ir pro rolê. Esse aqui é o segundo look. Eu amo combinar essa blusinha com essa calça. Porque você olhando de longe, fica parecendo um macacão. Eu acho que tá chique, tá arrumadinho. Eu iria, deixa eu ver... Ah, iria pra um barzinho, assim, num date. Um barzinho bem legal. Mentira, gente. Ninguém me leva um barzinho legal. O povo me leva pro churrasquinho de Itaquera. Eu ia estar muito arrumada pra ir pro churrasquinho, né? Mas um dia, se alguém me levar pra jantar num lugar legal, eu já tenho a roupa. É isso que importa, amores. Hum, quem é essa atriz? Eu mesma, Larissa Mello. Nesse aqui eu arrasei, hein, gente? Olha esse sapato. Chiquérrima. Esse aqui, eu podia tanto ir fazer um stand-up com ele. Num museu, um rolê mais cultural. Porque eu sou uma garotinha cult, sabe? Tenho muita bagagem cultural. Muito francesinha, atriz. Oi, Larissa. Eu tô aqui curiosa pra saber como é que você reagiu nessa primeira parte do desafio. Bom, eu tô aliviada. Porque só de conseguir abrir espaço já dá uma sensação boa, sabe? De renovação, enfim, eu tô aliviada. E também eu tô um pouco envergonhada, assim. Me bateu forte quando eu me dei conta da quantidade de coisas que eu tinha. E o que que essas coisas dizem sobre mim, sabe? Então eu fiquei meio na bad uns dias. Eu cheguei até a me arrepender de ter querido participar e de me expor dessa maneira, sabe? Porque eu fiquei preocupada com o que isso vai dizer sobre mim. Esse exagero, sabe? Mas deixa eu te falar. Que disposição eu entendo um pouco. Você tem que tentar enxergar que existem pessoas que também passam pela mesma questão do apego, assim como você. Que essas pessoas muito provavelmente vão se identificar com você. E que através dessa prática do desapego, você pode estar fazendo uma tarefa, uma missão muito legal. Então quando a gente se expõe, assim, no começo, dá mesmo uma certa insegurança, uma certa vergonha, porque a gente é assim mesmo, né? A gente é feito de acertos e erros. Agora uma coisa que deve ter sido muito gostoso é essa história da mala pensando já no intercâmbio, né? Porque aí a gente começa também, imagino que você colocou nessa mala peças que você valoriza muito, que você gosta muito, né? Então já coloca um afeto ali nessa mala também, né? Como é que foi essa parte? Então, Thelma, eu ainda não terminei. Porque quando comecei, eu percebi que outras, além das roupas, eu tinha que desapegar de outras coisas, né? Enfim, como a maquiagem, enfim. As coisas que eu já separei pra minha mala, são coisas que conversam entre si, então que eu vou conseguir usar várias vezes de formas diferentes. Eu tô um pouco preocupada porque muito provavelmente eu vá pra um lugar frio. E aí eu não tenho nenhum casaco que segure o friozão mesmo, sabe? De lá. Mas talvez isso aí eu veja lá, né? Não sei. Larissa, que você sentiu muita dificuldade na hora de desapegar. A mochila amarela eu joguei fora. Era uma peça muito importante pra mim porque eu gostava, enfim, eu gostava muito dessa mochila, era a minha marca, sabe? Eu chegava pra trabalhar, todo mundo, ah, que linda sua bolsa. Teve até uma moça que trabalhava de frente pra mim que comprou uma igual porque ela me viu usando e gostou. Então quando eu olho pra essa mochila, eu lembro o quanto eu fui me construindo, sabe? Eu fui me impondo em relação aos meus gostos, em relação a quem eu sou. Pelo seu relato, parece que você precisou de um momento de amor próprio, de aceitação, né? De confiar no que você acredita, independente do que as pessoas falaram na época, que não achavam a mochila bonita. Então mais do que uma mochila tinha todo um significado, né? Por detrás. Mas eu acho que esse real significado do amor próprio, de falar eu tenho a minha opinião e não me importo com a dos outros, eu vou acreditar nos meus princípios mesmo, isso fica. Mas foi legal que você percebeu que a mochila já tá rasgada, já não é mais a mesma, já tá velha. Dá pra você se desfazer do objeto, mas sempre ficar ressignificando o que tem de positivo naquela situação, naquela peça, ou como você relatou agora. Mas eu quero saber o que a Cora tá achando disso tudo. No começo eu vi que a Larissa ficou muito, assim, assustada, né? Porque, assim, você pega uma situação de conforto, que você tem todas as suas peças, que você não se imagina sem ela, e aí depois, do nada, você tem que pegar e reconstruir o seu armário, e deixar com a cara da nova Larissa. Então ela se assustou um pouquinho, mas, nossa, ela tirou de letra demais. Eu tô assim, e eu falei que eu acreditava em você, Larissa. Então essa é a primeira missão, parabéns. Cora, eu tenho muito perfume, ó, tô até aqui atrás de mim, tem essa bandejinha aqui cheia de perfume. O que que acontece? Conforme eu começo a usar, eu vou mesclando. Então eu tô cheia de vidros pela metade, sabe? Usadinho, assim. Aí eu queria saber o que que eu posso fazer com isso. Que bom, né, que você entrou nessa questão. E os perfumes já vai ser o início da sua próxima missão, que é vender esses objetos. E antes de vender, você vai ter que precificar. Lembra que você separou tudo, o que você vai doar e o que vai ficar, o que você tirou do armário, o que você acha que é novo. E aí você vai aproveitar e vender pra levantar um dinheiro. O que que você achou dessa missão? Ah, eu acho que é a parte mais difícil, porque eu ainda não tinha feito bazar, nem nada. Eu já tinha separado uma... Eu tinha uma mala de roupa que eu já tinha separado, né? Mas eu não sabia como vender, porque tem aquela coisa. Eu comprei, sabe? É meu dinheiro, eu trabalhei. Tem tantas horas de trabalho aqui, sabe? E pra vender, você vai ter que vender muito baratinho. Ou, enfim, dar, doar, não sei. E aí algumas coisas eu tenho... Eu fico com dó, sabe? Porque foi caro, enfim. Então acho que essa parte vai ser mais complicadinha, assim. Esse é o seu primeiro passo pro seu sonho. Tudo a gente tem que começar. E, Larissa, você não tem noção do quanto é importante esse primeiro passo, mulher. Você falando, eu nem sei se vai dar certo. Já deu certo. Só de você já dar esse primeiro passo, de já começar e pensar a mobilizar os documentos pro intercâmbio, já é um grande passo. Eu comprei meu vestido da final do BBB sem saber se eu ia pro BBB. Já era o passo. E eu já tava me vendo da final. Então você já vai se ver no intercâmbio lá, com certeza, entendeu? Tem que fazer isso mesmo. Nessa etapa, eu preciso avaliar as roupas que eu tenho e ver por quanto eu posso vender, sabe? Isso é um pouco difícil, porque eu paguei caro nas coisas, né? E aí eu vou ter que vender bem mais barato. Mas a gente sabe que as peças, depois que saem da loja, acabam perdendo um pouco do valor. Essa jaqueta tá com etiqueta. Nova, nunca usei. Eu paguei R$150,00 nela. Como ela tá nova, tá intacta, perfeita, eu vou vender ela por R$70,00. Essa jaqueta foi super cara. Ela custou R$160,00. Vou vender, mas assim também, não vou conseguir pegar o valor que eu vendi. Vou tentar vender ela por R$50,00 também. Que é uma pena. Eu tô perdendo bastante com ela. Mas eu sei que eu vou perder mais se eu deixar ela guardada. Vou perder o valor inteiro. Esse colete de pelinho, tem uma história com ele. Usei ele uma vez só. Gente, tomei um fora e eu tava com ele, tá? Então eu não usei mais, porque sempre me lembra o fora que eu tomei. Mas de repente, a pessoa que comprar ele vai ter mais sorte. Eu vou vender. Ele, na época, eu paguei R$60,00 nele. Eu vou vender por R$30,00. Eu acho que vale. É uma peça boa. Aprendam comigo, meninas. Não vamos se encher de coisa, porque depois você acaba só perdendo dinheiro. Por outro lado, eu fiquei animada. Porque montar a minha lojinha, anunciar que eu tô vendendo, ver as pessoas vindo perguntar. Então isso me deu uma animada. Tinha muita coisa parada que poderia tanto doar quanto fazer dinheiro. E as coisas aqui, tinha coisa antiga, coisa com roupa, com etiqueta. E ela não usava, porque igual ela falou, isso vai passar pra gente. Ela já cobrava e agora a gente já pegou a lição também. Essa jaqueta, eu vou postar ela assim e vou tirar mais uma foto com ela do lado contrário pra poder mostrar como ela é por dentro, porque eu acho que vale a pena. Gente, só pra dar um gostinho das peças que vão ter lá no lojão do Larão, tá? Ó, vou ter pochete, acessórios, bolsas. Essas saias e shortinhos aqui, ó, vão tudo pra uma pilha de R$10,00. R$10,00, gente. Tem camisa, jaqueta de couro, colete de pelinho, muito barbizinha. Enfim, gente, eu vou já já postar pra vocês qual vai ser o arroba do lojão do Larão. Espero que vocês vão lá e comprem as peças que eu vou postar. E esse é mais um empreendimento de Larissettes Corporation. Honestamente, eu não tô sentindo falta de nada. É mais uma preocupação, uma paranoia, uma ansiedade em relação a se eu vier a precisar. Quanto tá ele? Ele tá R$50,00. Faz por R$40,00? Por R$40,00? É. Bom, se você for levar mais peças, eu posso fazer. Fechou. Então eu vou levar esse. Beleza. Se por um lado eu quero segurar o preço ali, porque eu quero perder o mínimo possível. Por outro lado também, eu quero vender rápido. Esse blazer aqui de alfagataria é chiquérrimo, chiquérrimo. É. Eu tenho ele já há algum tempo, realmente eu usei, mas você pode ver que ele tá inteirão. Ai, eu adorei essa jaqueta. Você postou ela, não postou? Postei, postei. Experimenta, vê como é que fica. Ela é feita pra ficar larguinha mesmo, uma coisa meio anos 80, sabe? Se você dobrar a manga, fica super legal. Essa tá quanto? Essa tá R$50,00. Você acha da gente fazer R$40,00? Nessa eu não consigo. Ela realmente foi bem cara e ela tá super nova. Sério? Sério. Nem R$45,00? Tá, R$45,00 eu consigo. Ah, então eu vou levar. Então eu vou levar a bolsa, essa jaqueta, o cinto e o casaco de peli. Como você vai levar a bolsa por R$50,00, então eu vou te dar um perfume de brinde, tá? Você pode escolher um desses três. Entendi, mas eles ainda estão cheios. Eles estão cheios porque às vezes eu acabo comprando por impulso, sabe? Ou então eu compro porque eu acho uma embalagem bonita. E aí eu acabo não usando. Eu vou pela embalagem, eu quero esse. Pela embalagem? Isso. Certo, ele é lindo, né? Maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com a minha primeira venda. Me deu um ânimo, me deu um alívio. Eu fiquei feliz em abrir a conta lá e ver que tava o dinheiro lá. Muito mais feliz do que se eu olhasse as peças aqui paradas. Eu fiquei em ver a graninha lá, já vou investir e é isso. Obrigada. Obrigada, Larissa. Eu amei, eu vou voltar e vou indicar pras meninas, hein? Por favor, compartilha, me marca quando você usar. Pode deixar. Obrigada, tchau. Tchau. Mais uma venda. E finalmente, os 21 dias chegaram ao fim. E eu imagino que deve ter sido uma montanha russa de emoções pra você, né, Larissa? Vamos começar falando da mala, que eu imaginei que ia ser um momento ali bacana pra você, porque você ia projetar ali seus objetivos, seus sonhos. Como é que foi isso? O processo de fazer a mala foi um momento muito importante, porque me deu uma dimensão de quantas coisas eu deixaria pra trás. E isso, no primeiro momento, foi um pouco desesperador, foi difícil. Eu tentei fazer várias vezes, mas eu acho que foi o mais impactante também. Porque aí eu consegui visualizar como muito próximo do meu sonho, sabe? Contribuiu pra sua expectativa, mas não foi uma experiência tão tranquila assim, então? Não foi difícil, porque aí eu ia vendo, ou não, isso aqui eu também quero levar, isso aqui eu também vou levar, mas aí não ia caber. E aí, bom, mas se eu deixar, o que que vão fazer com isso, sabe? Então eu fiquei nesse impasse aí, foi bem demorado, na verdade. A gente tem um trechinho aqui de você fazendo a mala. Vamos assistir? Vamos lá. Eu vou começar a montar a minha mala pelos sapatos, porque daí eu já sei quais roupas eu vou usar. Vou pegar um tênis branco, que é básico. Esse tênis aqui das Spice Girls. E aí eu consigo montar várias coisas com ele. Outro tênis branco. Ah não, mas só os dois tênis brancos na mala já vai lotar tudo, não vai dar. Mas aí o que que eu vou fazer com esse? Eu vou vender? Vou doar? Não, vou levar, gente. Eu gosto muito dele. Tá, vou levar uma bota. Levar uma bota chique pra passear, pra sair. Levar essa bota vermelha. Pior que eu tô vendo que não vai caber as roupas, né? Essa aqui ocupa muito espaço na mala, porém ela é muito quentinha, então eu vou ter que apertar pra ela poder ir. O intercâmbio é um sonho pra mim, sempre foi. Eu sempre tive esse projeto. Era um sonho muito distante por ser caro e por eu não ter condições financeiras. Então eu vim me preparando durante uns meses. E sinto que eu poderia ter me preparado mais ainda, se eu não tivesse essa dificuldade em relação a compras. Coloquei um monte de coisa aqui, mas eu tô esquecendo o essencial, gente. Que é lingerie, meia, pijama. Fechar a mala exige muita força de vontade e exige muita força física também. Se eu continuar desse jeito, eu vou acabar precisando levar duas malas. Então eu vou precisar dar uma enxugada pra poder levar uma mala só. Olha, com um jeitinho assim, fecha. Mas eu não incluí acessório, não incluí perfume, não incluí creme, produtos pro cabelo. Então essa minha mala tá meio problemática, mas o importante é que fechou. Sensacional! Você começou escolhendo a maior mala que tinha? Sim, é. Com essa mala que eu vou. Qual foi o seu entendimento quando você tava ali mexendo naquelas coisas, separando os acessórios, as roupas, os objetos? O que aquilo significava pra você? O que representou naquele momento? Eu fiquei preocupada porque cada peça daquelas tem uma história, tem... Eu lembro quando eu comprei, quanto eu paguei. E em muitos desses momentos eu comprei em momentos de solidão no sentido negativo. De solidão... A solidão ruim, sabe? Eu acho que isso diz muito das coisas que me faltam. Eu pensei sobre isso, que se todos os excessos denunciam falta, então o que aquilo tava denunciando pra mim, sabe? O que aquele excesso tava me mostrando sobre mim? Quais eram as minhas fragilidades que me fizeram ter tudo isso de coisa e descontar tudo aí? E querer me impor através das roupas, através do jeito que eu me vestia, sabe? Enfim, que coisas como aceitação, ou me impor, admitir quem eu sou... Todas essas coisas eu tentava através de objetos, mas eu não preciso mais disso. A Larissa mostrou hoje pra gente que com um ajuste nos nossos hábitos é possível ter uma vida mais equilibrada e consciente. Espero que vocês tenham se inspirado na história dela e nós nos vemos no próximo desafio. Um beijo, gente! Oi, gente! Já tem um tempo que eu aceitei o desafio e por aqui bastante coisa mudou. A primeira atitude que eu tô tomando é o seguinte, eu já consegui vender bastante coisa das coisas que eu anunciei e eu fiz um trato comigo mesma de que tudo que eu vender eu vou investir numa carteira específica. Então, assim, eu tenho essa regra, eu posso estar sem nenhum centavo na conta. Se eu vender alguma coisa e cair esse dinheiro na minha conta, eu vou direto investir porque eu preciso sentir que eu fiz alguma coisa com essa história, sabe? Eu também refleti muito sobre como a construção do meu estilo foi feita, sabe? E agora eu percebi que, na verdade, eu não preciso comprar as coisas da moda ou querer me mostrar através da minha roupa, sabe? E aí agora eu tô descobrindo melhor o meu estilo, eu tô desenvolvendo melhor o meu estilo por conta disso. Eu quero ser, sim, afropat, preta patrícia, investir no meu futuro, no meu destino. Tá sempre bem, tá sempre bem vestida, mas eu saí da coisa que o sistema faz com a gente, sabe? Eu não quero mais me sujeitar a esse sistema que oprime a gente, que reforça essa lógica da gente continuar querendo se mostrar uma coisa que a gente não tem, porque no final das contas tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo meio ruim de grana, e enfim. É isso que eu queria dividir com vocês. Um beijo! Por ser um cachorro pequeno, a gente achou que ele ficaria super à vontade, que ele não ia dar trabalho nenhum. Ele é um cachorrinho, mas ele é completamente terrorista. Ai, ele mordeu. Bom, o Bowie é um cachorro bem bonzinho, né? Vocês podem ver que ele não apronta, né? E aí, Aline, vai encarar o desafio? Vou. Tô precisando. Cheguei em casa, aqui no sofá com o sol que não tocou. É muito difícil eu conseguir me policiar e lembrar que eu não posso dar bronca nele. Eu acho que o Bowie não me leva a sério. Não me leva a sério com nada. That. Transcrição e Legendas Pedro Negri